10 horas na Guiné-Bissau, síntese informativa na Rádio do Povo, com o Maimú Nabari. Bom dia, politólogo e comentadora de Rádio Capital FM para Assuntos Políticos. E falo com a cana espera, contribuição de novo presidente da União Africana, com sede o chefe de Estado senegalês, Maquiçal. A entrevista ao Chequineva Preparado Capital, Rui Landim, destaca a posição de presidente Maquiçal nos recentes conflitos nos países de África Ocidental. Já a crise tem na África Ocidental, a crise que a gente se deu a obtener, bom, é claro que quero falar grandes coisas a dizer-nos o que é que não pode falar de uma mágica valia. Acho que tem que falar de um melhor contribuição e de um outro dinâmico. Não é disparado, porque, bom, mas quizás tem esse interesse só, de si o protagonismo, de interesses, de muitos africanos, já tem interesses que não é, nem na política, nem na política, nem na vida. Tem interesses de grupo, grupo no entorno, cultural, de grandes expectativas, não tem nada a ver, mas, não, 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 não. E que desafios que a União Africana tem nada? Rui Landim falou com uma União Africana na enfrenta desafios em Mangadel para haver conflitos internos em diferentes países de África por exemplo, na África digamos na fora da África toda é uma situação de Etiópia que tem um grande problema de guerra e de tira toda é uma situação de sucesso bom, de grandes coisas porque não possui capacidade de absorver o mais destrutivo do que construído porque tem uma zona própria zona que tem uma volta portanto não vou esperar uma grande coisa de acordo com Nota construído a imprensa eleição de Mekisal e de Cury durante 35ª sessão ordinária de Assembleia de União realizado presencialmente na sede de União Africana na Addis Abeba no último fim de semana com a Tenda Sumalema reforça a resiliência na nutrição e segurança alimentar no continente africano reforça sistemas agroalimentares saúde e proteção social para a aceleração de desenvolvimento humano social e econômico sociólogo guineense Celestino João Insumbo afirma de Coman alegada tentativa de golpe de Estado no dia 1 de fevereiro e sinal de insegurança na Guiné-Bissau pode-se que entrevistado para a do Capital sobre o recente ataque ao palácio do governo Celestino João Insumbo justifica-se tese na base de circunstâncias que o ato aconteceu Ninguém pode garantir no Coman que tem insegurança porque não está na fina insegurança na última viagem que a nossa pessoa na Turquina falou que tem golpe e tem ventos de subversalto na supervição e tem ventos de subversalto não tem que... é que não está noja é que não está noja porque a hora que a presença é na data tem que mais garantir de segurança para entrar por hora que a hora que ele é atacado tem que abolir a nossa cidade normal que está dormindo na porta de chapa de 5 que está tendo a garantir algum processo é uma certa desconfiança ninguém está na caretana ninguém sabia só aquele acontecimento de dia teve isso em Bissau tudo e que ainda tem que ter um familiar vítima e o familiar direto então e o vizinho ou a família de um amigo Em relação à vinda de forças de estabilização de comunidade económica de estados de África Ocidental para Guiné-Bissau Celestino João Insumbo posicionar contra a decisão de organização subregional em relação a vinda que há exatamente com a vinda de comunidade uma grande 用unação com a vinda está com a vinda quarta com a vinda 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 com uma vinda com a vinda com a vinda em com A gente não tem solução para aquilo. A nós não tem que responder, porque a gente tem que andar bem para Guineviz. E o Brasil fica a dor para nós. E por parado, não. É como a gente tem centro de instruções. A gente tem centro de instruções da área de segurança. Guineviz, eu tenho que criar aquilo. Doutor Banobi, Celestino João Insumbo, sociólogo guineense, aqui no entrevistado para o Rádio Capital, sobre a alegada tentativa de subversão de ordem constitucional que aconteceu no passado dia 1 de Fevereiro, Lina Capital, Pissau. Está encerrado síntese informativa na rádio. A democracia pode ceder quando nos entregramos ao Mendoza. Por isso, por os últimos anos, peço-vos que acreditem, não na minha capacidade de... A democracia pode ceder quando nos entregramos ao Mendoza. Legenda Adriana Zanotto